Oi gente, tá aí mais uma microblending na técnica delicata Percebam que a sobrancelha dessa cliente é muito bonita, é grossa Ela só precisava de uma micropigmentação bem sutil E a Fia Fio é ideal para quem é mais discreta Ficou bem delineado, bem desenhada Preenchemos os buracos que ela tinha, né? Porém, ficou bem natural e essa é a proposta mesmo da Fia Fio Perceberam que a sobrancelha dela é uma sobrancelha mais grossa? Então, prestem bastante atenção Quando você atender uma cliente com a sobrancelha muito grossa O ideal é que você dê uma leve afinada nessa sobrancelha Ai Kelly, mas todo mundo quer uma sobrancelha grossa Quer uma sobrancelha grossa? Isso é óbvio Acabou aquela moda de sobrancelha muito fina Geralmente uma sobrancelha mais fininha fica melhor Em clientes que tem uma idade mais avançada Já são mais idosas E que passaram a vida toda com a sobrancelha muito fina Se você colocar uma sobrancelha muito grossa ali Ela não vai se reconhecer Ela vai se sentir mal com aquele resultado Porém, em uma sobrancelha numa cliente mais jovem É óbvio que ela quer uma sobrancelha um pouco mais encorpada Porém, quando a sobrancelha dela natural já é muito grossa Se você seguir aquela espessura toda Você pode ter certeza absoluta que ela vai ficar igual o Saraiva Porque a gente vai preencher Então você vai encorpar muito uma sobrancelha muito grossa E nem ela vai se reconhecer No retoque ela vai pedir pra você afinar E como afina? Não tem como afinar Por isso menos é mais O ideal é que você dê uma leve afinada nessa sobrancelha Que tem um retoque Se ela achar que você pode engrossar só um pouquinho Tem como engrossar no retoque Mas se você fizer mais grossa Não tem como você afinar Então, pra que ela não se assuste Pra que não fique uma sobrancelha muito bruta Dê uma leve afinada, tá gente? E vai por mim Se você não afinar um pouquinho essa sobrancelha Você vai fazer a sobrancelha do Saraiva na sua cliente E não é a proposta Principalmente quem procura fio a fio A fio a fio é uma técnica delicada É uma técnica mais sutil Então se você Se ela já é reservada A ponto de procurar uma técnica delicada Ela não vai querer uma sobrancelha bruta no rosto dela Por mais que a sobrancelha natural dela Seja uma sobrancelha mais grossa Às vezes a cliente até deixa a sobrancelha grossa Na mesma espessura natural Porque é muito falhada E se ela tentar afinar Vai ficar com buraco Então a solução que ela encontra É deixar aquela sobrancelha mais grossa Mas não que ela gostaria de ter uma micropigmentação Daquele tamanho, tá bom gente? Então é muito importante que você dê uma leve afinada nessa sobrancelha Usei a lâmina UD Essa lâmina é muito boa Eu encontrei na Harter No site Harter Perfeita essa lâmina Tô apaixonada, gente Ela tem o formato chanfrado Porém, a ponta dessa lâmina É redondinha Como se tivesse a curvatura da lâmina U Sabe? Gente, que lâmina gostosa de trabalhar Perfeita, adorei Ela tem 15 pontas E é de 0,15 milímetros É uma lâmina bem fininha, tá gente? Vou deixar vocês aí com o final desse procedimento Se você quiser ver as fotos dos meus trabalhos no Instagram Porque aqui vocês acompanham os vídeos O passo a passo O resultado final Porém, tem muita gente que gosta de ver as fotos desses procedimentos E eu coloco todas elas no meu Instagram Que tem o mesmo nome aqui do meu canal Kelly Delicata PMU Vai ser um prazer ter você por lá também E assim você pode acompanhar em fotos Todos os resultados dos meus trabalhos aqui no YouTube Siga o passo a passo aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo